Elaborar propostas e políticas públicas para a área de transportes do Estado de São Paulo e do Brasil que melhorem a logística e a competitividade do setor produtivo brasileiro. Esse é o objetivo do sétimo encontro de logística e transportes promovido pela Fiesp. A abertura contou com a participação do ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, que destacou a importância dos setores público e privado trabalharem em conjunto para eliminar os gargalos. Essa avaliação e esse tipo de trabalho conjunto que vai ser necessário para desenvolver o setor de infraestrutura no país, como tem acontecido nos últimos anos, passa inexoravelmente pela parceria público-privada. Mas nós temos alguns investimentos que se o setor público não participar e não participar de uma forma competente, obviamente essa matriz logística de todos os modais aqui que a gente falou, não será eficiente. O diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante, lembrou que hoje a falta de uma logística eficiente custa caro ao país e ao consumidor. A Fiesp está estimando o custo, a perda só para o setor industrial em 17 bilhões de reais por ano. Para embarcar uma mercadoria em Santos, nosso frete é muito mais caro. Por quê? Porque o navio fica parado 4, 5 dias na Bahia, porque não há agilidade no porto. Tudo isso quem paga é o consumidor, a população. Tudo isso quem paga é o país. Tudo é competitividade no Brasil e tudo está interligado. Um dos pontos da competitividade é o preço da conta de luz. Nós temos uma oportunidade agora, no ano 2015, vão vencer 28% dos contratos de concessão na geração, 80% da transmissão e 40% da distribuição. A Constituição manda ter leilão, então tem que ter leilão e ponto final. E esses leilões vão fazer com que os preços de forma transparente caiam. A diferença entre os preços que estão, o que poderão chegar para a sociedade, é só um trilhão de reais. Então eu queria deixar registrado só isso, esta questão, esses leilões, porque isso vale para outras questões também. E a importância de nós pegarmos como sociedade cada item da competitividade e não sossegarmos enquanto esteja resolvido. Obrigado. 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 Obrigado.